Olá turma, tudo bem? Como vocês estão? Eu creio que vocês estão bem, eu também estou bem. Hoje nós vamos ler uma tipologia textual que ainda não tínhamos lido, ok? Mas é importante, meus amores, que você se coloque no lugar silencioso, confortável, com o seu material à mão, para que você possa fazer anotações, sublinhar, escrever, circular, tudo isso vai fundamentar a nossa videoaula, ok? Então vamos para o início da conversa. Eu leio daqui e você lê daí, certo? Você gosta de viajar ou conhecer lugares diferentes de onde você mora? Eu gosto muito! Algumas pessoas gostam de compartilhar as experiências vividas em suas viagens por meio de relatos. Olha aí uma dica, nós vamos ler um relato de viagem. Pergunta A. Leia o título do relato a seguir e relacione-o com a imagem. A que remete a palavra ribeirinhas? Vê, o que você sabe sobre o rio Amazonas? Comente com os colegas. Leia o relato de viagem a seguir e embarque nessa aventura. É importante que cada um de vocês possam estar interagindo lá no grupo de WhatsApp. Quando a proposta do livro é comentar com os colegas, justamente como não estamos presencial, nós podemos fazer isso através do nosso grupo de WhatsApp, ok, meus amores? E é importante, deixa perguntar e já compartilhar com você. Eu gosto muito de viajar, principalmente conhecer lugares de culturas diferentes. Eu já viajei para o Rio Grande do Sul, já viajei para o Sudeste, já visitei Brasília, e todas essas viagens me trouxeram experiências e conhecimentos que fizeram de mim uma outra pessoa, vivências diferentes, a gente observa comportamentos diferentes, tudo isso agrega valor a cada uma das pessoas que realizam essas viagens. Para mim, as viagens que fiz até agora me trouxeram satisfação e alegria, porque pude aprender de outras culturas, de outros costumes, ok, meus amores? Então vamos lá, vamos iniciar a nossa leitura. Visitando comunidades ribeirinhas do Amazonas. Deve ser fascinante, não é? Fazer uma viagem assim. Durante minha visita a Manaus, em abril de 2016, fiz questão de visitar algumas comunidades ribeirinhas. Manaus é cercada por rios, e os rios Negro e Solimões se encontram exatamente em Manaus, para formar o maior rio do mundo, o rio Amazonas. O maior rio do mundo é o rio Amazonas. Meu interesse em visitar essas comunidades ribeirinhas era para conhecer como as pessoas vivem, qual é a diferença entre os ribeirinhos e as pessoas que vivem na cidade. Então, entrei em contato com a cooperativa Solimões para visitar duas comunidades ribeirinhas locais, localizadas próximas a Manaus, a Manaus, desculpa. Pegamos um barco para a comunidade São José, em Terra Nova, situada a apenas 15 minutos de Manaus. No caminho, passamos por um fenômeno mais interessante que eu já vi, o encontro das águas. Ah, olha o encontro das águas, como aqui em Teresina, encontro do rio Poti com o rio Parmaíba. Muito interessante. O rio Negro, que começa na Colômbia, e o Solimões, que começa no Peru, se encontram para formar o rio Amazonas, o maior rio do mundo. Mas o fato mais interessante e intrigante é que esses dois rios correm junto, lado a lado, entre 6 e 18 quilômetros, sem se misturar, porque eles têm diferentes temperaturas, densidades e velocidades. Solimões, por barrenta, é mais rápido, mais frio e mais denso do que o rio Negro. Como estávamos em um pequeno barco, eu pude colocar a mão na água e sentir a diferença de temperatura. Fiquei abismada e comecei a entender melhor por que as pessoas daqui veneram tanto esses dois rios. Que momento mágico, uma comunidade singular. Estacionamos o barco e andamos cerca de 5 minutos sobre um sol forte para entrar na comunidade. A paisagem mudou completamente e o contraste do céu azul brilhante e a vegetação foi espetacular. A comunidade São José é muito particular e interessante, porque durante 6 meses do ano, eles vivem em uma ilha e os outros 6 meses a terra é inundada e torna-se uma vila flutuante. Durante a minha visita, o nível de água dos rios ainda está baixo. Todas as casas são elevadas com palafitas e tem escadas no canor debaixo da casa e ervas no quintal plantada em uma plataforma suspensa. O que achei bastante interessante. Então, esse foi o nosso texto. É importante que vocês possam ler o vocabulário para entender as palavras que vocês não conhecem. Olha só, continuando, há 40 famílias nessa comunidade ribeirinha, vivendo a partir do cultivo de cebolinha, ouve e pepino e pesca. Aproveitei a oportunidade para visitar a horta, onde alguns moradores estavam trabalhando. Eles me explicaram que tudo tem que ser sincronizado com a cheia do rio, uma vez que essa área seria inundada em breve. Eles também disseram que a terra é muito fértil porque o rio deposita nutrientes que são importantes para o plantio das regras. Também tive a oportunidade de conversar com alguns moradores para entender por que eles preferem as comunidades ribeirinhas do que Manaus. Eles foram tão incisivos dizendo que a vila é muito mais relaxante, tranquila e agradável. E eu realmente senti isso. Apenas 15 minutos de Manaus, uma cidade com uma população de mais de 2 milhões de habitantes, a comunidade tem um ambiente absolutamente tranquilo, rústico e bonito. Há um projeto futuro para construir uma ponte visando promover o turismo local e para voltar a produzir borracha a partir do latex como atração turística, já que o senhor que fazia isso está com a idade avançada em ferro. Por enquanto, você pode fazer uma trilha na mata e ver uma enorme, enorme árvore da localidade. E também apreciar essa beleza ímpar da comunidade São José. Mais uma vez o vocabulário e aqui nós temos a interpretação oral. É importante, meus amores, que vocês possam fazer essas atividades, principalmente a atividade oral, vocês possam interagir lá no grupo de WhatsApp. Ok, meus queridos? Então, vamos para a interpretação. O que você achou do relato que você leu? Cada um de vocês vai poder estar dando a opinião de vocês, tá certo? O que você acha que mais chamaria sua atenção em uma viagem pelo Rio Amazonas? O que mais me chama atenção é a coragem que as pessoas têm de andar de barro. Eu não sei se teria essa coragem, de maneira alguma. Eu acho visitar, como eu já falei, é maravilhoso, mas eu não sei se eu teria essa coragem. Vamos para a interpretação escrita. E é muito importante que a gente compreenda que na interpretação escrita, nós estamos, vamos responder a nossa atividade a partir de uma segunda leitura que vamos fazer no texto. Daí é importante que a gente possa compreender que para responder corretamente a nossa interpretação, você vai poder voltar lá no texto e responder como é pedido todas as questões. Ok, meus amores? E aí nós vamos voltar e fazer uma segunda leitura para que a gente possa responder a interpretação escrita. Ok, meus amores? Então vamos para a primeira questão. Identifique e destaque no primeiro parágrafo do texto. Para onde o autor do relato viajou? E aí você, numa segunda leitura, já vai escrevendo aí, tá certo? Quando ele viajou? Na segunda questão, nós temos Por que o autor do relato decidiu visitar comunidades ribeirinhas? E aí você vai responder isso fazendo uma segunda leitura. Ok, meus queridos? Então vamos para a terceira questão. Na primeira parte do texto, o autor relata como chegou a comunidade São José. Então vamos lá. Qual a experiência interessante o autor vivenciou nesse trajeto? Por que essa experiência chamou tanto a atenção do autor do relato? Qual é o assunto principal abordado após o intertítulo? Uma comunidade singular? Por que as casas da comunidade São José são elevadas com palafita? Todas essas questões, como eu já tenho falado, você vai poder responder com segurança voltando ao texto. Ok, meus queridos? Segundo o relato, os ribeirinhos preferem viver na comunidade a viver em Manaus. Qual é a justificativa deles para essa escolha? B. O autor do relato concorda com a opinião dos ribeirinhos? Comprove sua resposta com um trecho do texto. Você vai dizer sim ou não e vai buscar no texto a frase que justifica a sua resposta. Ok? Vamos lá. Releia um trecho do relato e responda as questões. Durante a minha visita a Manaus em abril de 2016, fiz questão de visitar algumas comunidades ribeirinhas. Esse relato foi escrito em primeira pessoa ou em terceira pessoa? E aí, observando a leitura do texto, você vai poder responder. Ok? Que palavras do trecho comprovam sua resposta no item A? Oitava questão. O relato lido é acompanhado de diversas fotografias. Em sua opinião, qual é a importância das fotografias em um relato de viagem? E aí, você vai dar a sua opinião. Nona. Assinale a alternativa correta sobre o gênero relato de viagem. Você vai ler essas duas informações e vai escolher uma para marcar. Ok? Onde esse relato de viagem foi publicado? Décima primeira. Quem você imagina que seja o público-alvo desse texto? Décima segunda. Observe o mapa a seguir e faça o que se pede de acordo com a legenda. E aqui, gente, é uma atividade que eu gostaria de pedir o máximo de atenção de vocês. Porque é uma atividade que exige uma leitura visual bem mais apurada. Tá certo? Então, nós temos aqui a legenda. País onde nasce o Rio Negro. País onde nasce o Rio Solimões. Estado onde se localiza Manaus e a comunidade de São José. Professora, como eu vou fazer isso? Como eu vou associar essa leitura visual com a leitura do texto? Todas essas informações, elas estão no texto. Você vai poder utilizar o texto para responder essa questão com o máximo de segurança. Ok? Vamos para o conceito. Relato de viagem é um texto que tem como objetivo compartilhar experiências vividas em uma viagem. Essa, meus amores, foi a nossa atividade. Essa foi a nossa aula de português. Leitura e interpretação de texto. E nós já vamos aproveitar para convidar você a fazer uma segunda e uma terceira leitura ou aventura para melhorar ainda mais a sua interpretação. Ok, meus queridos? Então, essa foi a nossa aula de português. Espero que vocês possam fazer as atividades com alegria e com êxito. Beijos e até a próxima!